E aí galera, estou aqui com o Chico Lobo na cidade de Itabirito, terra de Tele Santana, Pastão de Angu, tanta coisa boa. Está aqui no Júlio Fest, para mim é uma das maiores atrações desse ano, e do Júlio Fest total, com o Chico Lobo, para mim é uma referência da Viola Mineiro e Brasileiro. E ele está fazendo parte do meu livro, Artístico Mineiro Vol. 1. Tem tantos artistas aí da nossa terra, churrascaria... Cara, que orgulho, todo no campo. Primeiro é um prazer estar aqui no Júlio Fest a convite do Sérgio Barbosa, esse grande artista que vai estar no próximo mundo, se Deus quiser. Mas, para mim, é um orgulho, uma honra muito grande estar junto com os artistas mineiros, nesse trabalho tão lindo, com essa ilustração, e que tem uma belíssima causa. Então, isso é o principal, nos juntarmos todos esses artistas que pensam a arte com qualidade e com coração. Então, como esse grande artista, pensamos tudo com a arte. Viva a Viola, Brasileira e Viva a Música!